Música Boa tarde família, aqui no Rio de Janeiro Deus abençoe você que está ligadinho Aqui no Rio de Janeiro Aqui no Rio de Janeiro Acolhendo com muito carinho e alegria A você que faz parte da família Canção Nova É sempre bom ter a sua companhia, a sua presença Você que reza junto conosco Você que está também agora abrindo o seu coração Para vivenciar todo esse momento especial Aqui no Juntos Somos Mais Da nossa jornada da oração Já estamos vivenciando este tempo de graça Na Canção Nova Tempo de fé, de oração, de intercessão Tempo de renovarmos a nossa esperança no Senhor Pois aquele que espera no Senhor Renova as suas forças Por isso, eu e a Adi se convido a você Fica com a gente Essa tarde será muito especial Onde a gente vai ter a oportunidade de rezarmos juntas Pela sua família, não é isso mesmo? Disse, boa tarde! Boa tarde, Cris Boa tarde família Canção Nova É isso mesmo, a nossa jornada Nesse dia especial, quarta-feira Esperança na família A família é muito querida por Deus Tudo nasce da família, não é Cris? Se não tem a família Não tem sociedade Então, por isso, a gente tem que ter esperança Assim, na nossa família Lembrando que a espiritualidade Os valores, tudo provém da nossa família É por isso que nós rezamos Com o nosso coração hoje, né? Com muita alegria De pertencermos a uma família Um beijo pra minha mãe Pro meu pai, né? Que já tá lá na glória Meus irmãos, né? Lembrando que hoje também Às 20 horas Nós teremos a Santa Missa Celebrando juntinho com você E mande a sua foto, hein? Porque traga a sua foto Porque nós vamos rezar pela sua família hoje Tá bom? E é o seguinte A gente quer a sua participação Sempre aqui no nosso programa É sempre uma alegria te receber E hoje, quarta-feira Dia da Providência Nós já estamos chamando você A participar conosco A trazer também as suas intenções Porque daqui a pouquinho A gente reza com você O terço da Providência Pedindo sim pelas nossas famílias Por aquilo que muitas vezes A gente vive em casa E precisa do socorro de Deus Também dos nossos relacionamentos Também com os nossos filhos Não é assim? Daqui a pouquinho a gente reza Tá bom? Juntinho com você Manda aí ArrobaCNJuntos Você manda a sua intenção Porque daqui a pouquinho A gente vai rezar com você E por você E olha, disse Chegando o momento de celebrar A nossa campanha Do Projeto da Emi Almas Antes eu gostaria de mostrar As delicadezas Porque é bonito Quando a gente convida você Para entrar junto conosco Numa jornada da esperança Num momento de oração De intercessão E a motivação de hoje É exatamente Você que vai vir Para a Santa Missa Do Clube da Evangelização Trazer a foto da sua família A gente se encanta aqui Né, disse? Olha que linda A nossa foto tá aqui Olha, a família da disse A minha família É bonito perceber Que essa movimentação Começa a partir de nós E nós queremos motivar a você A vivenciar tudo isso Conosco hoje E detalhe Quem vai partilhar hoje O segundo dia O melhor, né? O segundo tema Que é a esperança na família É alguém que Quando você olha pra ele Você lembra bastante De família, viu? Ah, você vai entender O porquê também E tudo isso que a gente fala aqui Já dá o tom Para a nossa campanha Do Projeto da Emi Almas Porque o Projeto da Emi Almas Evangeliza a família O Projeto da Emi Almas Leva esperança Para a família A Emi Almas Obrigada, família Canção Nova Nós subimos 5% da nossa campanha Volta nos 73% Mas olha disso Nós temos 17 dias úteis A meta está 4,3% Você viu que agora Ela abaixou um pouquinho Porque a campanha subiu um pouco mais É bonito isso A gente vê essa vertente Quando sobe um pouco mais O percentual Abaixa a meta E vai ficando mais suave Para que com a graça de Deus E a sua ajuda Possamos chegar aos 100% E já agradecendo a você Por essa providência Porque sim Na Canção Nova Não falamos somente de números Ou de valores Não É muito mais O coração da obra Canção Nova Nos ensina Que nos relacionamos com você Como este grande instrumento de Deus Eficaz Para a providência acontecer na Canção Nova E isso era o Padre Jonas que dizia Você é o grande sinal Da providência de Deus Nesta obra de evangelização Por isso mais uma vez Muito obrigada Deus lhe pague E olha Quando a gente fala que a meta Ela vai ficando mais suave Fica mesmo Porque tem mais gente chegando Graças a Deus É Tem mais novos membros Para esta família Obrigada aos nossos 44 novos sócios adultos Sejam bem-vindos Deus abençoe Obrigada por escolher a Canção Nova Obrigada por você também Evangelizar junto conosco E são 21 novos sócios kids Que bom Olha só Oh Então bom Como a Valdênia diz As fofurices As fofurices Então a gente agradece E principalmente a família Que incentiva as crianças A tornarem-se sócios kids Canção Nova Mas claro Você que está acompanhando agora Juntos Somos Mais Nossa Eu também quero fazer parte Dessa família Claro Seja bem-vinda É Ai disso Eu quero também ajudar A Canção Nova Porque eu também trago No meu coração O desejo de salvar almas Para Deus É muito simples Entra em contato conosco 12 3186 2600 Ou Clube.cancionova.com Ou Espera No Senhor .cancionova.com Porque lá também Você pode fazer parte Da nossa família E lembrando que o telefone Da Canção Nova É o WhatsApp Facilita né Nossa Super fácil E é bacana saber Que o Monsenhor Jonas Diz que quando a Canção Nova Foi criada Deus também E criou aqueles que iriam ajudar E é bonito a gente ver Cada dia vai chegando né Os nossos membros Da nossa família Olha que bacana 44 novos sócios adultos E os nossos pequenos Também já estão envolvidos Nisso tudo né Então olha família Seja muito bem-vindo Que a gente tem muito pra fazer A gente tem muito pra fazer E muito pra evangelizar E por falar em evangelização E ajuda E colaboração Aqui Existem várias formas de ajudar E uma delas é essa Que está entrando Bruno Chegando Chega Bruno Para a nossa bancada Da Providência Nossa Diz Que bancada é essa hoje Nossa Eu estou querendo levar Para a minha casa Gente do céu Olha A gente faz a festa aqui né Gente Nossa A gente nem sabe por onde começa Cris Tudo tão lindo né Ai vamos começar por essa coxa São coxas Diz Que linda Que nós recebemos lá no bazar Sim Pena que a pessoa não deixou o nome dela Ah Foi no bazar Foi no acampamento Do São Miguel Arcanjo Tinha muita gente trazendo doação E essa coxa veio Gente Coxa de crochê Você imagina quanto tempo a pessoa gastou Realmente E quanto amor está envolvido nisso tudo aqui Cris Nossa meu Deus Gente Atenção Eu sempre falo né Atenção você que está chegando na Canção Nova Atenção os colaboradores da Canção Nova Tem uma coxa de crochê maravilhosa Esperando por você No nosso bazar Ui Olha Vai ficar linda Diz que é ponto que fala Eu fico imaginando Cada ponto Ponto de amor hein Nossa e o Cris Cada pontinho de amor Olha pra quem faz sabe né O trabalho que dá Realmente E essas coxas pra quem conhece né gente Sabe o valor dela também né Realmente Valor financeiro e valor efetivo também Porque está tudo aqui junto hein Olha só a outra que linda também Olha só É outra coxa hein É outra coxa Ixi Quem está casando aí Olha Quem está organizando casa Precisando de coxa Já sabe onde vai vir né Mas na Canção Nova Linda também Como tal né Olha que linda Bruno Olha que linda Bonita né E aí tem mais coisas aqui Ah Cris Isso aqui é maravilhoso Inclusive Né Olha A gente Esse aqui A gente vai ficar com ele Viu Pro nosso programa Pro nosso cafezinho aqui Do Juntos e Sem Mais Ela está acompanhando agora Viu Que ajuda também A Dona Albertina Beijo Dona Albertina Eu fiquei apaixonada com isso daqui Opa Bruno disse que o próximo Café com Sócio A gente já vai estar utilizando Na mesa viu Dona Albertina Como que ajuda também aqui nos nossos programas né Pra deixar tudo mais lindo e mais bonito pra você Isso E olha só Esses dois é do Juntos né Mas esse aqui está indo pro Bazar Ah os outros vão pro Bazar né Então enquanto você falou Mas peraí Não vai nada pro Bazar Vai Tão lindo quanto Olha só que bonito esse também Gente Que carinho né Olha X Colocando os talentos Em favor da evangelização Obrigada Como que é o nome mesmo É Dona Albertina Albertina Olha a senhora É um talento Viu É mesmo Ai gostei Olha a informação do Bruno Que quando a gente mostra as coisas aqui O pessoal já vai pra lá Pra comprar Ai gostei Já tem fila lá Então peraí que a gente vai mostrar mais coisas A gente vai mostrar mais A gente vai mostrar mais A gente vai estar saindo pra fila aí Olha só Isso também é dela É cortina Olha que linda Cortina de lavabo Gente A gente está com a casa montada aqui hoje Olha Olha E a Dona Albertina Mandou vários suplás Todo esse amor Não é Cris A maneira de ajudar também a canção nova Ajuda Ajuda o projeto da Emi Almas Ele disse que a gente estava pensando em comprar Esperando dinheirinho para comprar Aí a providência chegou Pois é Pois é A senhora vai ver aqui no nosso cafezinho Bruno feliz Bruno feliz Né Bruno Eita Maria feliz Fez a produção feliz também A gente quer agradecer demais a você que coloca o seu dom A serviço da evangelização Deus abençoe do fundo do nosso coração A gente sabe Cris Que tem muito amor envolvido nisso tudo Porque é seu tempo É seu carinho Que está aqui também Ah lá O Bruno disse que está recebendo as encomendas No celular Encomenda ao vivo que nós juntos somos mais Está vendo lá Se eu fosse você eu corria Porque o Bruno já está recebendo encomenda E é bacana que a gente falava aqui Que eu falava aqui há pouco Cris Que chega para nos ajudar no projeto da Emi Almas E também chega para ajudar as pessoas Porque o nosso bazar também tem um preço Que cabe aí direitinho no seu bolso Tá bom E aí é o seguinte Se você quiser mandar disso Ué Nossa fácil demais Manda para a gente mostrar aqui A sua arte O seu talento E aí você fala Mas disso eu não sei fazer Eu não sei fazer essas coisas Não tem problema Sabe aquela blusa que você não está usando Aquela calça e sapato que você não usa Inclusive a Maria Vem cá Maria Vem cá Maria Chega aqui Olha Olha a aquisição dela No bazar canção nova Vira aí Nossa que linda A gente elogiou o casaco dela Ela falou Adivinha de onde é Bazar Bazar canção nova E o preço Eu peguei 20 reais Nossa gente Olha linda E o Bruno Olha só O Bruno ele é assim né Bruno é Bruno né Ele falou assim Aí eu fiquei curioso disso Pra saber quanto custaria um casaco desse na internet Eu acho que ele foi pesquisar E é claro que ele foi pesquisar Porque Bruno sendo Bruno né É Fala pra gente Quanto que a gente viu Foi quanto Quase 400 reais E você comprou por quanto bem Por 20 Ai meu Deus do céu Chega aqui perto Chega perto Chega perto Que aí vai ouvindo aqui do nosso Eu falei pro Bruno Que a gente foi buscar as coisas do bazar hoje Aí eu falei assim pra ele Bruno Tá aqui que você tá me trazendo no bazar hoje Você sabe que eu não consigo sair daqui sem levar nada Aí eu fui e levei um vestido Que eu paguei 10 reais Que está lindíssimo E trouxe também a Ele tá te ajudando a ser uma boa consumidora É E ajudar Uma cliente e ajudaram o projeto até me almas Até a Márcia falou assim A Márcia falou assim Hoje é É mesmo a Maria Toda vez que ela vem aqui Ela leva Tá ajudando o projeto Maria Não é só você não Que a Dice é assim Eu também Eu também Ih minha filha Hoje eu tô com a roupa Daqueles que nos ajudam na parceria Mas todo dia tem uma peça de bazar em mim Inclusive os brincos são do bazar Os brincos do bazar né Dice Aí se você quer mandar também uma peça aqui pra gente Se você quer participar disso Fazer Marias felizes E crises Dices felizes Manda pra gente Caixa Postal 57 CEP 12 630 000 Cachoeira Paulista São Paulo Aos cuidados Do Juntos Somos Mais Pra essa bancada linda aqui E a gente agradecer você Que a gente quer mostrar Prepare-se Márcia No bazar Porque a fila vai chegar Beijo gente Obrigada pela ajuda Obrigada Maneiras lindas O legal é isso Enquanto você organiza a fila Quem tá aqui em Cachoeira Paulista Para ir para o bazar Nós vamos para aquele quadro Que dá continuidade A isso que estamos falando aqui Porque quem ajuda desta forma Também pode comprovar Se canção nova É bom demais Porque é bom fazer parte Dessa família E por isso eu ajudo Dessas formas Que Deus coloca E suscita em seu coração E hoje Para proclamar essa verdade Junto conosco A gente vai conhecer Um pouquinho do testemunho Do nosso colaborador O Francisco É isso mesmo Ele também vai poder Junto com você dizer Isso é canção nova É bom demais Meu nome é Francisco Carlos Eu sou de Taubaté Aqui no estado de São Paulo Em 1986 Um amigo que trabalhava na canção nova Me ligou O Chico Você não quer vir trabalhar Na rádio canção nova? E eu respondi para ele Mais rádio por rádio Eu estou bem aqui Eu era na época técnico E eletrônica Não É que o padre Jonas Comprou um computador E ninguém aqui Sabe usar esse negócio Eu me lembrei Que você está se informando nisso É verdade Estou terminando a faculdade Aí vim Conversei com o padre Jonas E o padre me disse Uma coisa que mudou a minha vida Meu filho A canção nova era muito pobre Naquele tempo Muito difícil as coisas A gente não consegue pagar Aqui uma Volks Uma Embraer Uma Ford Empresas da minha região Pagam na sua profissão Mas venha Venha fazer a experiência Da providência divina conosco Aí quando foi a tarde Conversei com o Eta Acertei um valor Para eu poder mudar Para a Cachoeira Paulista E comecei trabalhando Na informática Naquele tempo Eu era um único computador E tinha uma menina Que me ajudava Eu era analista De sistemas e programador Me apaixonei Pela Canção Nova A gente fez muitos projetos E o Eugênio Jorge Me ajudou muito Com o Davi Nós criamos Além da Folha de Pegamento E o Clube do Ouvinte Na época era Clube do Ouvinte Nós criamos O Clube Boa Semente Pessoas que queriam receber Fitas de palestras do padre A gente criou Uma estrutura de informática Que favorecia isso Foi um sucesso tão grande Que depois vieram As fitas VHS E aí criamos O Clube Boa Semente Em videocassete Enfim Me apaixonei E em 1990 Eu fiz o meu primeiro compromisso Com a Canção Nova Na comunidade E logo em seguida O padre Jonas Me chama Em julho E me envia Para a primeira missão Da Canção Nova Então eu me sinto E me afastar da comunidade E foi interessante Que eu passei Vinte e dois anos Fora Vinte e dois anos Fora da comunidade Quando foi agora 2021 Um milagre Uma manifestação De Nossa Senhora Que no dia 13 de maio Eu estava desempregado Voltei para Taubaté E aí fui na igreja Onde era a empresa de informática Era a Canção Nova Depois eu me descobri Estou de volta A Canção Nova Já há três anos Desde 2021 E muito feliz Com o que Deus fez Na minha vida Nessa volta Ser Canção Nova É bom demais E só tem alegria Felicidade Claro É uma luta diária É uma luta de santidade Ela é diária E a gente olha para trás Quantos erros Quantas coisas Mas nós estamos Nos braços Do Pai da misericórdia Que nos acolhe Que nos abraça Que nos diz Não olha para trás O que passou Já está no pé da cruz E é daqui para frente Daqui para frente Vida nova Oh, seu Francisco Beijo carinhoso no coração Viu? Realmente só pode dizer Que ser Canção Nova É bom demais Depois de uma história linda Bela como essa Que o senhor nos trouxe É aqui o seu lugar Viu, meu querido? Obrigada pela partilha O testemunho Mas agora eu quero trazer Para você Uma das formas De ajudar a Canção Nova Quem optou Para ajudar a Canção Nova Através do Carnê Teve a expertise De tê-lo Todos os boletos Do ano inteiro Em mãos Viu, diz Essa que é a sacada Do Carnê Canção Nova Facilita demais Para quem doa Para quem quer ter Esse controle Claro, ali nas suas contas Você que vai pagar Tudo certinho Os seus boletos E quer colocar O da Canção Nova Junto Porque não pode esquecer Você recebe Os boletos Do ano inteiro E graças a Deus Pensando nesta facilidade Nós também Do Clube da Evangelização Enviamos já para você Que optou por ajudar Através do Carnê O boleto extra Para você participar Da nossa ação De final de ano Essa campanha Que estamos vivenciando Aquele que espera No Senhor Renova suas forças Portanto Você que optou Por ajudar Através do Carnê É só fazer A sua contribuição Do seu Carnê Referente ao mês No mês de outubro Mais o acréscimo Do boleto extra De 20 reais Ou mais O boleto azul Nós colocamos Até uma coisinha Indiferente Para facilitar Para você E você estará Participando Da nossa campanha De final de ano Aquele que espera No Senhor Renova suas forças Lembrando Que você Fazendo a sua contribuição Mensal Do Carnê Mais o extra De 20 reais Ou mais No mês de outubro No mês de novembro E no mês de dezembro Em janeiro Você estará Recebendo Este presente Da canção nova Que são os livros Aquele que espera No Senhor Renova suas forças Que é uma coletânea De pregações Do nosso pai Fundador Monsenhor Jonas Habib O imã de geladeira Que ficou lindíssimo Demais E também o livro Doze passos De esperança Para que você possa Junto com a sua família Renovar a esperança E entrar de cheio No ano santo No ano do jubileu Da esperança Renovando E proclamando Esta virtude Para você E toda a sua família Tá certo Cris Vamos assumir Aqui o nosso posto Porque a gente Já vai chamar Aquele que estará Conosco hoje Para meditar A gente está Nessa jornada Da esperança Semana passada A gente fez a meditação Espera no céu E agora Esperança no céu E agora Hoje nós vamos Partilhar A passagem bíblica Esperança na família E é legal Cris Porque a gente tem Um planner Que você vai poder Baixar também Daqui a pouquinho A gente fala melhor Para você acompanhar Tudo isso E quem vai estar Conosco hoje É claro Ele tem uma família Maravilhosa E ele tem um programa Na Canção Nova Falando de família E teria que ser ele Hoje no nosso programa Sua bênção Que alegria Que você vê Tudo bem Amei O convidado de hoje Diz do Senhor Diz da sua missão Diz do seu programa Aqui na Canção Nova É esperança Esperança na família Esperança no jubileu No ano que vem Estamos preparando Esse caminho Que lindo É verdade E olha que bacana Diaco Nós fizemos até Um planner Porque você pode Acompanhar toda semana Semana passada Eu e a Cris Fizemos aqui As nossas anotações Muito legal E hoje o senhor Vai para lá Meditar Você é a Valdênia Ela é a Valdênia É mais ou menos isso Porque a palavra de Deus Não falta aqui É 24 horas Sem parar E a gente vai para a meditação Hoje com o Diácono E você fique bem Atenta aí hoje Também Para você colher de Deus Aquilo que Deus Quer colocar Nosso coração Nessa tarde Muito bem A passagem bíblica De hoje É a primeira carta Dos Coríntios Capítulo 13 Uma passagem Muito conhecida Muito falada 1 Coríntios 13 De 4 a 7 1 Coríntios 13 De 4 a 7 O amor é magnânimo É bem fazejo Não é invejoso Não é presunçoso Nem arrogante Não faz nada de vergonhoso Não é interesseiro Não se goleriza Não leva em conta O mal sofrido Não se alega Com a injustiça Mas se regozija Com a verdade Ele tudo sofre Tudo espera Tudo crê Tudo suporta O amor Jamais acabará Se há profecias Desaparecerão Se há línguas cessarão Se há ciência Desaparecerá Desaparecerá O efeito Conhecemos parcialmente Profetizamos parcialmente Mas quando vier O que é completo Desaparecerá O que é parcial Essa passagem Falando A esperança da família Leva muito Nossas mães Mãe é tudo isso Mãe não tem interesse Qual o interesse De uma mãe No filho Que ele seja feliz Eu leio muito Da minha mãe Quando vejo Essa palavra Falando de família Porque mãe É tudo isso E mais um pouco E Essa frase Chega a doer Em muitos corações Desculpa tudo Crê tudo Espera tudo Suporta tudo Ah não Muitos podem dizer Não Mas Você não sabe O que está passando Na minha família E eu queria lembrar Que Falando de mãe Minha mãe está com 85 anos Hoje mora Mora comigo E todo dia Quando ela chega Quando a Minha cuida dela Traz ela para tomar café Ou para almoçar Eu fico sentado esperando E ela fala Oi Di Que bonito Ela me chama de Di Oi Di E eu chego perto dela Ela foi a mão no meu rosto E eu chego pertinho Me dá um beijo Ela é muito beijoqueira E eu fico lembrando Que eu vivi em casa Com minha mãe E meus irmãos Eu já falei várias vezes isso Mas Na graça nova O exemplo aqui Vale né Meu pai Era um celesteiro O pai era um moêmio Meu pai saia a quinta-feira Para buscar a mistura Da janta Eu voltava a terça-feira Sem a mistura Meu Deus Meu pai tinha uma vida Muito louca Muito assim E minha mãe um dia Reuniu meus irmãos Eu tinha uns 10 anos 11 anos Uma escadinha Uns 5 irmãos Que falou assim para nós Seu pai está lá Uma vida muito errada Seu pai está lá Vendo uma orgia Estou sabendo Eu não sei até quando Eu vou aguentar Mas tem uma coisa É seu pai Respeita Então a esperança Da família É isso É seu pai Respeita Ah mas Não tem mais Ah que você não conhece É minha mãe Não tem Isso que não conhece Não tem emenda Você é algum parlamentar Você foi eleito Para vereadora Para fazer alguma emenda Não tem emenda não Deputado Nem senadora Não É seu pai Respeita Essa palavra Caiu no meu coração Quando no final da vida Meu pai ficou Pegou um câncer Quem foi dar banho No meu pai Quem foi Levar meu pai Para cima Para baixo Foi eu Meus irmãos Fez um bem enorme Então essa palavra aqui Tudo o que Espera tudo Suporta tudo Não é assim Selene O pai gostava De um forró Gostava de um baile Não é assim Que eles O que você viveu Com seu pai Se nós não Vivessem o perdão Em nossa vida Que seria de nós Como falar Alíma sobre o amor Eu fiz uma música Com meu pai Eu falo Que meu pai Me ensinou A força do amor E do perdão Mas sabe como É que a família Ensina a gente A perdoar Meu pai Me ensinou Falando assim Meu filho Se perdoa Por isso Por isso Não Tendo que perdoar A ele Eu aprendi A força do perdão Exemplo Então até os erros De sua família É Deus te ensinando Como é que você deve Perdoar Porque você Para perdoar Você tira o melhor De você Para odiar Você tira o pior Olha a guerra Estúpida aí Para amar Você tem que tirar O melhor de você Então aquela situação Difícil que você passou Com seu pai Essas duas Passaram uma situação Difícil também Eu conheço Essas duas Desde que eu era pequenininha Ela era menininha Rainhenta ainda lá Uma em Minas Gerais Lá na Bahia Eu sei que Eu sei que eu estou falando Eu sei que estou falando Do meu pai E você sabe O que está passando Na sua família Não tem como estar Dentro de casa Isso não é um peso O quarto mandamento Honrar pai e mãe É um mandamento Não tem como sair dele Então hoje Você que está vendo Esse programa Uma magra muito grande Seu pai Que te feriu Que te machucou Perdoa Porque o amor Tudo desculpa Tudo espera Suporta tudo A sabedoria Da minha mãe Mesmo sofrendo De falar assim Seu pai está errado Fez uma lista para nós Mas ele é seu pai Respeita Puxa vida Fez o bem enorme E quando meu pai Se foi Meu coração De meus irmãos Não tinha um remorso Tinha Que nós Vivemos isso aqui A sua família Com todas as dificuldades É para você Treinar lá O amor Então mantenha viva Essa esperança No seu coração Não desista Não desista De ninguém Meu pai Quando ele foi Internado Eu lembro Meu pai Eu tinha um encontro Para ir E eu Não queria ir Naquele encontro Senti que se eu fosse Eu ia achar meu pai Morto na volta Então eu pedi Ao Flavinho Ele foi para mim Naquele encontro Eu fiquei com meu pai Apareceu um padre Lá Eu nem sei que padre Que é esse Um padre Batina preta Meu pai não pode Confessar Não Comungar Vou conversar O seu pai Ficou uma hora Entendeu o meu pai Vai buscar comunhão Para o seu pai Vai agora Meu pai Comungou Três dias E no terceiro dia Depois ele comungou O Senhor O chamou Cinquenta anos Cinquenta anos Meu pai Sem confessar E sem comungar Cinquenta anos Nós esperamos E Deus E Deus usou De mim Para abrir a porta Do céu Para o meu pai Eu choro Porque se você tem Saudade do que é bom Vai fazer a música Né Mas Essa alegria Ninguém tira Do meu coração Deus Deus me usou Para abrir a porta Do céu Para o meu pai Deus quer te usar Para abrir a porta Do céu Para o seu pai Para a sua mãe Para o seu irmão Todos que te magoam Na sua casa Todos que você fala Que te diferem Não desista Mantenha esperança No seu coração Quanto tempo Você está esperando Como eu Cinquenta Mais cinquenta Espera Porque o amor Tudo suporta Deus vai te dar força Não Não desanime Confia Confia Que Deus vai te dar força E você Vai abrir a porta Do céu Para essa pessoa O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Dota a benção Como diáculo De envio O envio Para que você Ame Com todas as suas forças E as forças Que você não tiver Deus vai completar O Senhor te abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Viu como era ele Que tinha que estar aqui hoje? Viu que na canção nova Nada é Coincidência Tudo é providência A gente se entala aqui Porque a gente está Muito emocionado Junto com o Senhor Porque falar de família É isso Brota esse movimento Em nós Eu achei tão bonito Quando o Senhor Encerrou dizendo E eu coloquei ali A frase Diáculo Não desista Da sua família Tenha esperança Isso Tenha esperança Isso Porque a família É o lugar Onde nós treinamos O amor Isso Mesmo com as dificuldades Mesmo com as provações As dificuldades No relacionamento Mas É palavra de Deus Para nós Não desista Da sua família Tenha esperança Tenha esperança Viu o contexto Viu a história De oração Para renovarmos em nós A esperança Em nossas famílias Espera na sua família Pelo amor de Deus Não desespere Não entregue os pontos Não jogue os pés Não diga Está tudo perdido Não Venha esperança Mexeu conosco Viu Di Mexeu comigo Profundamente A Di Também estava aqui Porque de fato Falar de família Mexe conosco Mexe com o nosso coração Nada é tão especial Quanto a nossa família Realmente E olha Hoje a gente quer aproveitar Aqui também O Di vai continuar conosco Porque ele vai rezar Aqui com a gente A gente quer aproveitar De Di A mãe Lhe chama assim A gente também Na comunidade Alguns irmãos Se chamam de Di Chama de Di É Era uma profecia É uma profecia Viu Que a gente chama de Di Eu trabalho do lado do Di Viu gente A Di também A gente é de casa A Tatiana Ela diz Minhas irmãs Riqueza Salve Maria Ela coloca as minhas intenções de hoje Peço a mãezinha da providência Uma porta de trabalho De sustento Aberta pra mim Pelos Estados Unidos E tudo que nossos irmãos Também estão enfrentando E reza pela paz no mundo Amém Vamos continuar rezando pela paz A Janaína Boa tarde Peço oração pelos meus filhos Luiz Felipe E Lucas Eduardo A Vera Franco Boa tarde Família Peço por graças Bençãos Paz E também por saúde Nós colocamos ainda aqui A Regina Deus abençoe você Regina Cristiane Correia Também colocando aqui A providência Todas as suas necessidades Colocando a sua cidade Niterói No Rio de Janeiro A Elane Borges Boa tarde Juntos somos mais Peço oração por minha irmã Sebastiana Que fez aniversário ontem Parabéns Sebastiana Que a mãe da providência Possa cuidar dela De todos nós Ainda colocamos aqui A Fabiana A Shirley A Regina Célia A Zilma A Vanda Abreu A nossa família Hoje é extensa Não é disse Quarta-feira também E terça-feira É o dia que mais você Está aqui juntinho Conosco Então nós nos unimos Desde já em oração Por você E pelas intenções Lembrando que hoje É um dia já de oração Na Canção Nova Por toda a nossa família A Canção Nova E a gente já se prepara Então para o nosso Terço da providência Chamando-nos aqui O Diácono Para rezar junto com a gente Colocando essa situação Realmente dos Estados Unidos Tudo que a gente Está acompanhando Pedindo mesmo A mão de Deus Sobre essa situação Nós queremos rezar também Para uma criança Que a gente está rezando Abraçamos aqui em oração Samuel Filho do Michael E da Esther Oito meses Está entubado E toda a comunidade Rezando Querendo convidar você também A se unir Nesse levante de oração A gente está falando De família E imagina como fica O coração de uma mãe De um pai Com uma criança De oito meses Numa situação dessa Então os pais Estão pedindo mesmo As nossas orações E eu quero Conclamar o Brasil A família Canção Nova A se unir conosco Nesta oração Pela vida do pequeno Samuel Vamos rezar juntos Porque a nossa oração Move o céu Apresentamos também A sua intenção Neste momento Seja ela qual for Deus conhece Sabe o que você está vivendo E é por isso Que nós apresentamos Também você A sua intenção Nosso projeto Da minha alma A comunidade Canção Nova Toda a igreja Vamos juntos rezar Com toda a confiança Do nosso coração Neste Deus Que não nos abandona Mas este Deus Que está atento A tudo o que vivemos Vamos juntos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Creio do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Ponço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada À direita De Deus Pai Todo poderoso No onde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Mãe da Divina Providência Providenciai Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará, Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. 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 Vim de Maria, chegou o momento. Valem-nos agora em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade. Agora que é grande a necessidade. Benção nunca é demais, né? Benção antes, benção depois. Seu Deus esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A gente quer agradecer demais o Senhor por esse momento. Valeu. É um momento tão curto, mas tão precioso, tão valoroso para cada um de nós. E recordando que hoje na Santa Missa, pelo Clube da Evangelização, hoje a missa será às 20 horas. Você que está vindo à Canção Nova, traga a foto da sua família. Estaremos fazendo um momento de oração, de intercessão. É a grande motivação que o Padre Bruno nos trouxe para esta semana. Esse tema especial, Esperança na Família. Então, por favor, traga a foto da sua família, tá bom? Mas, claro disso, é importante também lembrar. O nome de todos os nossos sócios já estão no livro do sócio, que fica ali no altar, onde todas as missas são celebradas pelas intenções dos membros da família Canção Nova. Então, o seu nome está aqui e a gente está rezando também por você. E não esqueça de acompanhar a minha família assim, hein? Já que a gente está falando de família, né, Di? É, todo domingo às 19 horas. Nesse domingo eu vou estar em Nova Fiburgo, no Cenáculo, dia 2 de outubro. Que coisa boa. Cenáculo Nova Fiburgo. Um abraço ao povo daí. Vamos estar juntos. Deus abençoe. Aí, convite mais que feito, né? Amanhã é quinta-feira de adoração. Obrigada, Di. É quinta-feira amanhã, né? É, amanhã é quinta-feira, Di. Hoje a Cris falou assim, nossa, chegou a segunda, parece que chegou o final de semana. A gente fica perdido às vezes, né? Perdido nos dias. Amanhã é quinta-feira de adoração, venha passar o dia com a gente. Lembrando que o acampamento já começa também na sexta. Já começa, sexta-feira. Portanto, não temos o Juntos Somos Pais. Não, acampamento de oração. Gente, você volta na segunda e eu volto na terça, se Deus quiser. Beijo, família linda. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada à equipe linda do Juntos Somos Pais. E vem para a missa do clube, hein? A gente está esperando por você. E vem para a missa do Juntos Somos Pais. E vem para a missa do Juntos Somos Pais. E vem para a missa do Juntos Somos Pais. E vem para a missa do Juntos Somos Pais. E vem para a missa do Juntos Somos Pais. E vem para a missa do Juntos Somos Pais. E vem para a missa do Juntos Somos Pais. E vem para a missa do Juntos Somos Pais.